Fala comigo, bebê! Olha eu aqui! Quem sou eu? O Blade. Tudo bem? Sou eu, gerente Blade. Vim falar com você da Zona Leste de São Paulo. Se liga só, hein, ó. Onde eu tô? Quem conhece essa região aqui? Zona Leste de São Paulo. Dessa forma aqui, nesse trajeto que eu tô fazendo, eu tô indo sentido bairro. Sentido bairro, não. Sentido centro, tá? Aqui é sentido centro. Aqui eu tô na Zona Leste de São Paulo, próximo ao Parque São Rafael, próximo ao Jardim Santo André. Eu tô na Avenida Baronesa, tá? Avenida Baronesa. Essa Avenida Baronesa, ela fica paralela com a linha de trolebus. Por que eu tô falando isso? Porque teremos lançamento nessa região, tá, galera? Teremos lançamento. E é por isso que eu vim, tá? É... Aqui do lado, aqui à esquerda, você vê que tem uma ciclofaixa. Tem uma mulher ali, ó. Um homem. Não sei se não dá pra entender. É um jovem aqui. Tá sentado, arrumando as coisas dele trabalhar ali. Os mentos, tá? Se organizando aqui pra trabalhar. Essa rua aqui, eu acho que é a rua principal aqui do bairro. Tem tudo, ó. Imobiliária, tem negócio de presença e da Maria. Flores e declarações. Arranjos, cestas, pelúcias e buquê. Pra você que tá à procura de um apartamento. Pra você que tá à procura de sair do aluguel. E pra você que tá querendo investimento. Nós temos, tá? Se você dá uma olhada aqui na frente, um pouquinho pra frente aqui. Nós temos um terminal de ônibus, tá? Ele é um terminal de ônibus, que é o terminal Sônia Maria. Tá? É... Tem uma passarela em cima ali, ó. Azul. Deixa eu parar de mexer, que eu tô... Quando eu coloco a mão no volante, o cenário fica tremendo. Quando você vê ali, ó. Aqui, ó. Mercado Baronesa. Pesquisa aí no Google. Mercado Baronesa. Tá? Lá na frente, nós temos o terminal. Terminal Baronesa. Deixa eu mostrar aqui. Terminal Sônia Maria. Olha lá, tá escrito ali, ó. Terminal Sônia Maria. Aonde? Aqui, Blade, ó. Sônia Maria. Esse terminal ali é terminal de ônibus, tá? E logo ao lado do terminal Sônia Maria, nós temos a parada, né? Acredito que seja a parada da Sônia Maria. E aí nós temos a... A... Essa avenida que é paralela à linha de Trólibus. O que que é Trólibus? São os ônibus que andam nessa linha... Nessa avenida do lado aqui, ó. Você tá vendo? Que tem uma linha reservada aqui. Ao lado, lado esquerdo. Tem uma linha reservada ali, tá, gente? Tem uma... Olha lá o ônibus passando. Ele tá indo pra São Bernardo do Campo, aquele ônibus. É o Ferrazópolis. Vou fazer aqui pra você poder entender. Olha lá, ó. Tem os terminais. Aí, ó. Ferrazópolis. Esse ônibus que é o Trólibus, tá? Aí a gente subindo mais... Ou seja, você já se identificou? Estamos na linha de Trólibus. É que eu não vi nenhuma placa com o nome dessa rua, mas... Atenção, produção. Põe aqui na tela o nome dessa rua que nós estamos, tá? Pro pessoal entender. Aqui à esquerda, ela é bem conhecida, porque tem bastante loja de carros batidos, de autopeças. Ó. Lojas de autopeças, ó. Nós estamos aqui no 891, aqui em frente. E a nossa próxima fase, nosso próximo projeto é um pouquinho pra frente. Dá uma olhada. Lá ainda não tá caracterizado, não tá pintado, mas eu vou mostrar pra vocês porque é lançamento. Então é logo em breve teremos material. Tem material já no drive pra você já poder entender, ver como funciona. E eu vim aqui mesmo, aqui ó, nesse muro aqui, ó. Esse muro será o nosso próximo projeto, tá? Só pra você entender um pouco, pra você saber. Aqui vai ser a nova fase, a nova obra nossa. E logo em frente aqui, ó. Ponto de ônibus. Eu vou parar aqui, porque eu quero mostrar um pouco lá dentro pra você ver. Aí você pergunta pra mim, Blade, pode entrar lá? Eu vou falar, não sei. Porque eu nunca vim. Eu não tenho autorização. Mas eu vou dar uma filmada aqui. Muito desbaratinho. Vamos lá pra você ver. É aqui, ó, gente, ó. Eu acho que aqui é um lugar de material de construção, tá? Vai ser aqui, ó, o projeto. Para aí, você. Para, para. Olha onde eu tô, ó. Tô no apartamento aqui, ó. Que pode ser seu. Dois dormitórios com sacada. E se você tá querendo comprar apartamento, tá vendo esse vídeo. Eu interrompi, ó. Tô com uma roupa diferente. Pra que você entenda. Em vez de ficar procurando. Pô, com quem eu vou comprar um apartamento? Fala com o Blade. O Blade tem uma equipe especializada pra te atender. A minha equipe vai fazer o trabalho melhor. Pra que você consiga entender todo o processo. E fazer uma compra segura. E ir entendendo tudo que... Tudo que tá acontecendo no processo, tá bom? Então, para de ficar procurando. Para de ficar olhando. Para. Clique aqui embaixo no link. Me chama. Eu vou direcionar um corretor pra te atender, tá bom? Na visita eu vou estar junto pra poder te auxiliar. E a gente consegue realizar a compra do seu imóvel. Tá bom? Realizar esse sonho que muita gente tem. Tamo junto. E continua com o vídeo aí. Até mais. É. Aparentemente vai ser aqui mesmo. Como eu sou ousado. Eu vou soltar o vídeo mesmo. Porque tem informações, às vezes, que o pessoal que trabalha na empresa não sabe. Só vai saber quando mudar mesmo. Mas vamos lá. É... Só pra você entender, ó. Aqui, ó. Subindo mais um pouco. Nós estamos no terminal, ó. Aqui, ó. Terminal. Começa aqui, ó. Terminal São Mateus. Tá? Só pra você entender. Segundo... Segundo as informações. Dá uns... 500 metros do projeto, do projeto para a estação. Tá? Aqui na frente nós estamos no Lago de São Mateus já. É... Ó, aqui, ó. Aqui é a entrada de linha de trólimos. O bacana é que quando você entra no terminal São Mateus, você pegando aquele ônibus circular, aquele municipal, você consegue fazer baldeação, ó. Ali na frente tem o monotrilho. Acabou... Ó, tá passando um... Ali, ó. Dá pra ver, ó. Bem aqui, ó. Tá passando o monotrilho ali, ó. Aqui embaixo, ó. O trólibus. E ali do lado do outro ônibus. Aqui é um... É um ecossistema aqui gigante. E bem na frente aqui nós temos o terminal São Mateus. Terminal São Mateus e temos a rotatória. A rotatória fica bem na frente aqui, que chama Largo. Tem uma praça gigante aqui, que é o Largo de São Mateus. Tá bom, gente? Tive que dar uns cortes aqui, porque teve coisa que eu tava conversando com o rapaz ali e não é legal tá passando. Mas é isso aí. Projeto novo. Novidade. Dois dormitórios. Unidades com sacada. E aqui, ó. Aqui é o Largo de São Mateus. Se você... Ali, ó. O Itaú. Aqui na frente o Açai. À direita a Sapopemba, né? A famosa Sapopemba. Aqui, ó. A Sapopemba. Uma região bem... Bem movimentada. Muito movimentada. Acho que ali é a... A Delia Shop que chama. Não sei o nome. Não sei o nome dessa avenida aqui. Vou colocar pra você ver também. E aqui na frente é a Mateu Bey. Tá bom, gente? Tamo junto. Vou entrar na Mateu Bey aqui. Tamo junto. Qualquer coisa chama. Fica com Deus. E é nóis. E aí? Tchau. 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 Tchau.